Fala rapazada, beleza? Vou ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E mano pessoal, hoje estamos aqui para começar uma nova série aqui com vocês, né? Que meu, eu acho que muita gente aí, tipo, deve gostar igual eu gostava, né? Que meu, é de Digimon Sim, meu, eu achei um modpack aqui na internet com Digimon Com um monte de mods aqui, ó Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó Temos 14 páginas de mods aqui, ó Ó, que mod TNT, SDX Temos o Tinkers, temos, nossa A gente tem muita coisa para fazer aqui, ó Nossos Digimon, é digitais, o relógio lá do Digimon Que faz muito tempo que eu não vejo Digimon também, velho E meu, eu sei bastante, ó, tem o Lookblock também, velho Tem muita coisa para se fazer, né? Bom, é, seguinte, eu sei bastante de Pixelmon Porém, de Digimon eu não sei, né? Eu não sei no mod Digimon Eu acho que é de Digimon mesmo, né? Ó, aqui temos um, ó, tem um aqui, ó Como que é o nome dele? Vamos ver Leomon, Leomon Leomon, oi, Leomon Seu nome é Leo e você é um Digimon Aí virou o Leomon Tá, para aí Será que eu consigo bater nele? Ah, eu consigo Ele não vai me atacar? Ai Ele não vai me atacar? Olha ele Nossa, aquele lá é da hora Nossa, olha esse daqui Ai, ele quer me matar Não, sai, sai, sai Sai, Jimmy Jimmy, 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 Jimmy Olha esse daqui que bonitinho O Corobol Olha esse daqui, mano Olha esse daqui O Greymon Nossa, ele é sinistrão, velho Ele é sinistrão, velho Nossa Então, quem souber, galera Tipo, coisa Quem souber de Digimon Por favor, deixe nos comentários Como que faz as coisas e tudo mais Que vai ser bem importante, beleza? Bom, primeiramente Com qualquer modpack Vamos pegar um pouquinho de madeira aqui, né? Vamos pegar um pouquinho de madeira Para começar a nossa aventura aqui, né? Que vai ser bastante legal, mano Eu acho que vai ser um negócio bem legal, mano Sério Acho que vai ser uma coisa bem legal Então, meu Se você gosta de Digimon E quer que continue de sair daqui Comenta aí embaixo E também Deixem o seu like Se favorito aí embaixo Porque é muito importante Para o vídeo e para o canal Beleza, galera? Então, mano Já arrebenta dando like aí embaixo Que é muito importante Belezinha Belezura, belezura Olha que da hora isso daqui Ai, ele deu um tapa na cara dele Ele ia me matar Ele ia me bater Que maldito Que maldito Tá, deixa eu correr aqui Tá dando um pouquinho de lag Eu não sei por que aconteceu esse lag aqui Deixa eu ver Um villager Beleza Ai, travou Travou Deixa eu abrir isso daqui Será que eu toco aqui dentro? Vou tacar, vai Ai, não Não, 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 não Tá, explodiu Explodiu, explodiu Explodiu Beleza Tá, pelo menos eu abri umas camadas aqui, né, velho Ó A gente tem que pegar nossos Digimon, né, velho Tem que começar a pegar Olha esse daqui Um Crimmon Ele é tipo um dinossauro, né, velho Que da hora Que louco, mano Que louco Então, beleza Vai Vamos fazer aqui a nossa primeira picareta aqui Que é importante, né Aqui Temos uma pedra, beleza Uma pedrinha Bonitinha 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 Eu devia ter pegado a coisa do templo, né, mano Daquele templo que veio, mano Aquele poço, na verdade Não é templo Tá Vou fazer uma espada Vou fazer também um machado Um machado E uma pazinha pra gente Que vai ser importante, né Beleza Opa Nossa, tô burro, mano Não consigo fazer a pá Aqui Beleza Aí Um Dois Três Quatro Cinco Beleza Vamos levar a craft inteira, né, mano Que não tá fácil pra ninguém, não Eita Eita Opa 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 Que legal o nome dele Opa 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 Tá Deixa eu pegar esse daqui já Esse Esse carvãozinho aqui Ô Aguinha Sai de mim, aguinha Pegar esse carvão aqui Que é importante Carvones Carvones é importante Deixa eu dar um comando aqui Keep Não é Game Rule Keep Inventory True Beleza Colocar o keep Inventory, né Que depois eu perco tudo Depois eu fico me lamentando Ah, por que eu não coloquei Keep Inventory Não Tem que colocar já, tá ligado Tem que colocar já Tá Beleza É Eu não sei qual a primeira coisa Que eu tenho que fazer Aqui nesse Modpack Eu vou optar, mano Não sei Eu tenho que fazer aquele relogio, né Pra pegar os Digimon Então eu tenho que começar a pegar minério Tá Vou pegar esse minério aqui já Deve ser importante Vamos pegar, mano Tô pegando de tudo, mano O que tá a ver Eu tô Ai Ai, maldito Toma esse combo também, ó Toma esse combo aí Toma esse combo O que que dropou aqui? Dropou um bite Que legal Ah Se eu matar os bichinhos Então Vem um monte de coisa Beleza Então Vamos rebentar esses bichinhos aqui 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 Beleza Aqui que dropou Dropou dois bites Matar esse porquinho Pra pegar comida Tá Tô de wolf ainda Beleza Deixa eu ver Ah, tem carvão Mas eu não quero carvão Carvão eu tenho bastante já Queria ferro, mano Queria pegar uns ferrinhos Eita Isso daqui eu não quebro Isso daqui eu não quebro Aqui 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 Deixa eu dar uma olhada aqui pra baixo Opa Isso daqui eu quebro Isso daqui eu quebro Beleza Isso daqui eu quebro Vamos quebrar aqui então Vamos quebrar aqui então Beleza Tudo meu Tudo Nossa Que buraco esse gigante Opa Que bloco é esse? Também não quebro Precisava de ferro então Né, velho Precisava de um pouco de ferro então Aqui não vai ter Que coisa é isso Isso daqui é cooper Ah, que ferro Boa, ferro Será que tem três Pra fazer uma picareta? Ah, mano Sério É que só vai vir dois, mano Ah, mano Ah, mano Um, dois, três Quatro Aqui Beleza Sobe, sobe, sobe Beleza Ah, e agora Pra subir lá pra cima, mano Ah, mano Eu vou subir com a madeira mesmo Depois eu pego mais Vai Aqui Ah, mano Eu caí da madeirinha, mano Ah, mano Aqui Beleza 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 Aqui Aqui Beleza Boa, boa Aqui mais ferro Beleza Vamos pegar aqui então Vamos pegar aqui Que é importante Ferro pra gente agora, né Ainda mais agora Aqui Beleza Beleza Nossa Quanto ferro Boa, velho Vai dar pra fazer Bastante coisa Com esse ferro aqui Ótimo 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 Boa Tá Vamos pegar aqui então Algumas pedrinhas Então 3 4 5 6 7 8 Aí vai fazer Uma Fornalitia Uma Fornalitia Uma Fornalitia Beleza Deixa os ferros Queimando Enquanto isso aí Enquanto isso Vamos pegar aqui Esse escarvão, né Bom Tô com medo, mano De De noite De aparecer alguns Digimons Mais fortes Tá ligado Tô com medo Disso, mano Deixa eu ver Se tem Não tem Capitator Aqui Tem, tem, tem Por demorar Vai ter Por demorar Vai ter Por demorar Vai cair toda a árvore Fica vendo Fica vendo Fica vendo Ótimo Ótimo Amo esse mod Amo esse mod Amo esse mod Caraca Eu amo mesmo Esse mod Beleza Foi 12 madeiras Muito fáceis Agora vamos Vamos quebrar Isso daqui Também Vai, 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 vai Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra, quebra Quebra, boa Boa, boa, boa Pega tudo Que Digimon é esse, mano? Tem uns Digimons da Nossa, que legal, mano Ué, eu quero ter todos os Digimons Sério, mano Eu quero ter todos, mano Juro Tá, então vamos fazer aqui Preciso processar Isso daqui Aqui Beleza Beleza Nossa, sério Nem que um pequeno tá de ferro quebra isso daqui Deixa eu dar uma olhada Não, quebra sim É blue, não sei o que é Mas não vou pegar, porque deve ser importante Tá ligado? Deve ser importante pra alguma coisa Óbvio que é importante pra alguma coisa É óbvio que é importante pra alguma coisa Vai, pega Pega, 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 pega Beleza Vou pegar todos, mano, vou pegar todos Vai que isso daqui faz a melhor coisa do mod, tá ligado? Eu vou estudar um pouquinho do mod, galera Mas eu quero aprender bastante do mod do Digimon Com vocês, tá bom? Então eu preciso bastante do ajuda de vocês aí, galerinha Ok Ok, vamos fazer aqui um Bauzicho Bauzicho E vamos guardar aqui algumas coisinhas nossas Que a gente não vai usar no momento Guarda, 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 guarda Guarda isso daqui, eu deixo aqui E aqui, aqui Beleza, beleza Não tem muito mais o que pegar Vou pegar esses carvão que também é importante A gente ganha experiência E também vai ter bastante coisa pra queimar, né, velho? Então é bastante importante pegar carvão E é isso aí, mano É isso aí mesmo E é lá que tá Vamos ver como que faz o relógio do Digimon Hum, cadê? Aqui, ó Aqui, ó Ai, eu peguei um sem querer Tá no worship mode? Ué, tá no worship mode Não era pra pegar, não Vamos só ver o que faz Vamos ver o que faz isso daqui Eu vou jogar fora Só quero ver o que faz Vamos ver Aqui é o Digimon Ah, eu não consegui fazer nada Ah Tá, tudo bem Eu vou estudar então o mod E depois eu vou ver o que isso daqui faz Eu tô quase morrendo, mano Nossa Calma, 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 calma Esqueleto Calma, calma, calma Ó o drible do Ronaldinho Ó o drible do Ronaldinho Ah, não Não, não, não 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 Beleza, matei Matei, agora vou vazar daqui Vou vazar daqui Pelo amor de Deus Sai 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 Sai, 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 sai Ai, eu peguei a espada Uou, beleza Matei Ai, não O pequenino O pequenino Parece o izinho Não, não, não Desisto, desisto, desisto Jimmy, Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy Meu Deus do céu Quase morri pro zumbizinho Meu Deus do céu Eu vou acabar o vídeo por aqui Ah, mano Quanto mob, mano Sai da minha vida Sai da minha vida São zumbi São zumbi Aqui Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Aqui, aqui Ufa Ah, não Aranha sobe Esqueci disso Beleza Bom, galera Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou já sabe Deixa o que é o like Eu vou até passar e continuar Beleza E é isso aí, galerinha Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então me segue lá Que é muito importante também Beleza E é isso aí, galerinha Então eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Like, favorito Como vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo Um abraço E tchau